DJ L.A. tá ostentando o beat? Double! First! Rebola no meu cara! Rebola no meu cara! Rebola no meu cara! Rebola no meu cara! Double! Rebola no meu cara, Affleck! Rebola no meu cara! Rebola no seu cara! Rebola no seu cara! Caralho, sair! Você tá bravindo! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL